E agora, nessa base, para a gente fazer essa emenda aqui, também não está difícil. Então vamos aumentar manualmente aqui essa peça. Vou fazer aqui um novo extrude. Vejam que o novo extrude foi feito. Vou descer um pouquinho, fechar um pouquinho em relação à vista. Selecionamos esses polígonos aqui e vou dar aqui um extrude como local normal, obviamente, para poder acompanhar a direção da peça. E notem que a peça aqui já apareceu. Não foi muito complicado. Aqui eu vou dar o ring, o connect, para poder ajustar um pouquinho aqui essa peça. Só para fazer aqui um efeito um pouquinho diferente. Uma suavização nessa peça. Aqui na parte do pescoço, nós vamos ter que fazer aqui uma saída, essa borda aqui. Então o que eu faço aqui nesse caso? Eu desço essa peça aqui um pouquinho mais. Vou fazer a borda aqui na parte de cima. Então faço aqui uma borda, seleciono essa borda, aplico o extrude. E agora sim. Mesmo procedimento na parte superior do capacete. Seleciono os polígonos. E aplicamos o extrude como local normal. Essa parte de cima pode ficar até um pouquinho maior aí, como vocês estão vendo. Aqui já está bom, já dá para ter essa noção. Na parte de baixo desse capacete, eu vou até selecionar ele aqui completamente. Vou subir um pouco. Para poder ajustar aqui o nosso modelo. Vamos selecionar aqui esses polígonos. Para deixar mais parecido lá com a nossa imagem, certo? E agora é só fazer esses parafusos aqui. Esses parafusos eu posso fazê-los separadamente. E depois adicioná-los a esse modelo. Então para fazer esses parafusos separadamente, nós podemos fazer aqui na própria perspectiva. Eu vou fazer aqui uma espécie de um cilindro. Vamos lá em Cylinder. E esse cilindro aqui, eu vou fazer com uma quantidade diferente de lados. Vamos fazer aqui com 10 lados. E esse cilindro eu vou deixar uma cópia aqui abaixo. Então esse cilindro com 10 lados aqui, nós vamos fazer essas duas partes aqui da borboleta primeiro. Primeiramente eu vou vir em Convert. Editei Bopoli. Aumentamos aqui a base. Vou fazer aqui um Connect. Connect mais próximo à base também. Dou um Ring no meu objeto. Removo esses polígonos. Removo dois lados. Aqui neste caso vou remover esses dois lados aqui. E agora primeiro vou fazer aqui uma extrusão cilíndrica para dar esse efeito aqui como vocês estão vendo. Aqui, eu vou fazer aqui uma extrusão manual mesmo. Extrusão bem manualmente mesmo aqui desse ponto. Damos aqui um Bridge. Para poder unir essas partes aqui. Aliás, aqui não precisa de Bridge. Tenho que fazer aqui um Loop. Aumentar essa parte. Juntar aqui através do Bridge. Juntar a borda. Essa borda aqui. Bridge novamente. Aqui. Mesmo procedimento. Bridge. E vejam que a peça já apareceu. Já temos a peça já quase que pronta. Só que eu tenho que alinhar essa peça. Eu vou fazer aqui um Planar. Usar aqui um Make Planar. Make Planar aqui também. E removo essa borda aqui que eu acabei criando externamente. Damos um Bridge. Um Inset. Inset aqui nessa malha. Removemos. E juntamos as duas bordas. Aqui já temos o parafuso Borboleta. Esse parafuso aqui. Para a gente poder melhorar o formato dele. Damos um Ring. Conect com dois segmentos. Ok. Aqui não é diferente. Damos um Ring. Conect com dois segmentos. Na parte do topo. Na lateral também. Então assim nós reforçamos o nosso objeto. E fica mais reforçado. Para poder aplicar o modificador Turbo Smooth. Nós deixamos esse cilindro aqui como cópia. Porque eu quero utilizá-lo para poder fazer aquele parafuso lá. Para poder fazer aquele parafuso. Sem muita dificuldade. Nós podemos fazer aqui da seguinte forma. Vou adicionar alguns segmentos. Tá? A esses segmentos. Vou converter como Edit Poly. Vamos fazer aqui um Ring. Nessa parte. E dar um Bevel. Só que esse Bevel como local normal. E aqui eu vou definir um valor para esse Bevel. Ok. Faço novamente esse procedimento. Damos aqui um Ring. Transformamos em polígono e Bevel. Sendo que executamos o Bevel do mesmo valor. E aqui agora eu vou aplicar um Extrude. Extrude. Para finalizar. Juntamos aqui a topologia desse objeto. Tá? Essa topologia aqui. Como é um objeto de 10 lados. Ela não vai funcionar da mesma forma. Que a anterior. Que era de 8 lados. Então aqui eu vou fazer uma topologia reta mesmo. Vejam aí que meu objeto agora é Quad. Tem 4 lados na sua topologia. Aqui. Vamos puxar o que seria o nosso parafuso. Posso até excluir essa parte aqui. Só reduzimos e reposicionamos. Vejam aí que o parafuso agora ele já aparece dentro da minha peça. Se eu aplicar o Turbo Smooth a esse parafuso. Vejam que ele vai aparecer aqui dentro. Eu vou unir essas duas peças agora. Então posso tirar o Turbo Smooth delas. E dar um Itet. Vamos juntar as duas peças aqui. E agora sim. Turbo Smooth as duas ao mesmo tempo. E tudo que temos a fazer agora é reposicionar essas peças. Então com a ferramenta de Select and Place. Vou colocar aqui como Instância. E vamos posicionar essa peça aqui. Escalamos essa peça. Vou criar uma cópia dela. Então criamos aqui uma cópia. Também como Instância. Select and Place. Vou deixar mais ou menos aqui. Mais uma cópia. Como Instância. Damos um novo. Select and Place. Vou deixar aqui bem na parte central do objeto. Aqui eu vou deixar essa cópia aqui. Vou criar uma nova cópia nesse ponto. E aqui na parte de trás também tem alguns parafusos. Deixar um aqui. Outro aqui. E sucessivamente até cobrir o nosso personagem. Aqui o parafuso pode ser um pouquinho menor. Já que essa parte aqui acabou diminuindo. Ou então podemos fazer a remodelagem dessa parte aqui. Até conseguir modificá-la novamente. Deixar ela naquele tamanho padrão. Eu acredito aqui que seja um pouco difícil. Podemos até tentar. Mas não sei se vai funcionar. Então aqui eu tenho que selecionar. A mesma quantidade simétrica. Com essa mesma quantidade simétrica. Nós puxamos. Esse objeto um pouquinho para fora. Mais uma vez. Puxamos. Agora sim. Acredito que já vai dar. E vai funcionar nesse caso. Ok. E ok. Bem. Falta agora fazer essa emenda. Porque aqui nós temos um ferro que solta. Para poder cravar aqui os parafusos. E guardar essa roupa. Aqui tem uma borracha que passa aqui no meio. Então para a gente poder fazer esse ferro. Nós vamos utilizar essa própria estrutura. Que nós já temos pronta aqui. Então vou dar aqui um. Ring. Selecionar esse polígono. Agora eu vou dar um Extrude. Só que esse Extrude aqui. Eu queria que fosse uma espécie de cópia. Então o que eu vou fazer. Vou copiar o meu objeto original. CTRL V. Vou dar aqui um Ring. Vou fazer um Extrude. E agora sim. Vou deixar aqui em determinada altura. Vou dar o Ground. Inverter a seleção. E excluir. Porque aqui nós temos agora uma peça copiada. Nessa peça. Que será uma cópia. Vamos juntar a base dela aqui através do Bridge. Reforçamos aqui as conexões. Vamos dar um Connect. Dois segmentos. E levamos até as extremidades. Aqui também. Um novo Connect. Deixamos aqui na extremidade. E podemos executar aqui o Turbo Smooth. Suavização. Agora observem que os nossos parafusos estão entrando dentro dessa peça. Você não pode entrar. Ele tem que ficar sobre ela. Então vou selecionar todos eles. No modo Local. E vamos arrastar aqui um deles. Agora que os outros sobam também. Esse aqui é o modo Local. Como vocês podem ver. Ele vai separar o nosso objeto. Localmente também eu vou escalar esse objeto. Deixar um pouquinho menor. Para que ele não fique tão grosseiro. E aqui já está pronto o nosso detalhe. Agora eu vou fazer aqui o seguinte. Observem que eu vou pegar esses objetos aqui da seleção. E vou fazer aqui um Link. Primeiro eu vou criar uma Dummy. Por exemplo. Eu posso criar na verdade qualquer objeto. Mas eu vou criar uma Dummy. Centralizar ela. E vou com o pivô da minha máscara. Já que ela está aqui. Agora eu vou pegar essas peças aqui. Vou pegar todas elas. Não todas aliás. Do meio eu vou deixar. Vou dar uma cópia. Ctrl V. E vamos copiar. Essas cópias. Eu vou fazer aqui um Select and Link. Então eu vou linkar essas cópias aqui. A minha Dummy. Eu vou linkar todas essas cópias. A Dummy. E agora eu vou dar um Giro na Dummy. Vou dar um Giro Horizontal. Então Giro Horizontal sem copiar. Damos OK. E agora vemos que os parafusos foram replicados para o outro lado. Uma técnica aí muito interessante para poder reposicionar os objetos. Então já temos aqui o nosso capacete. Falta colocar aqui um Turbo Smooth para ver como é que está ficando esse efeito. Tem dois canos que saem atrás desse capacete. Esses dois aqui também. No peito. No peitoral. Vamos ver aqui como que está ficando essa parte. Aqui eu vou fazer um cilindro. Eu não sei se eu faço da própria malha do objeto. Ou se eu extraio aqui um novo. Vou fazer na própria malha. São desafios, mas são desafios que são bons para a gente. Então eu vou dar aqui um Connect. Deixar aqui próximo ao topo. E vou ligar aqui esses pontinhos através de um Connect. Vou dar aqui um novo Connect. Aqui nesse ponto vamos fazer aqui um Extrude. Nesse Extrude aqui, eu não sei se ele está bem posicionado da forma que eu gostaria. Mas eu posso reposicioná-lo aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar agora um novo cilindro. Vamos criar aqui mais uma vez um cilindro. Cilindro com oito lados. E reposicionamos com Select and Place. Vamos aumentar aqui o Radius dele agora. Deixar ele bem alinhado aqui à nossa malha. E eu quero posicionar ele um pouco mais acima. Para eu distanciar mais. Também vou girar esse objeto localmente. Para que a topologia faça uma ligação melhor. E agora sim, converto esse objeto com o Edit Poly. Ops. Edit Poly. Removo as faces dele. Volto no meu objeto original. Então voltei no meu objeto original agora. E removo esse buraco que eu acabei de criar. Damos um Itet. Para juntar os dois objetos. E é tudo aquilo que a gente já fez até agora. Não muda nada. Damos um Bridge. Removemos essa Edge aqui. Que não há necessidade de mantê-la. E agora sim. Vamos no Ring. Connect. Connect eu vou levar lá para a base. Vamos selecionar esses polígonos aqui. E vamos aumentar. Vou até colocar aqui no modo local. Local não vai aumentar. Não vai ajudar muita coisa não. Mas... Aqui já dá uma noção para a gente. Vamos dar um Shrink. Um Extrude aqui com o valor negativo. O que é o valor negativo. Ok. Removo essa borda aqui. Eu simplesmente fecho ela. Como está acontecendo aqui. Aqui na verdade nem precisa. Posso remover por aqui mesmo. E finalmente. Vamos fazer aqui um Extrude. Então vou dar um Cap. Um Extrude. Esse Extrude positivo agora. E eu tenho que ligar um objeto aqui. Que ele tenha uma Edge com oito lados. Oito cantos. Então para mim poder ligar aqui um cilindro. Com oito cantos. Eu vou criar aqui um novo cilindro. E eu tenho que já fazer essa peça aqui. Não posso já levar para lá de direto. Então como que eu vou fazer essa peça aqui. Vamos primeiro converter com o Edit Poly. Fazer aqui uma conexão central. Nesse objeto aqui eu já vou fazer a extração de malha cilíndrica mais uma vez. Tá. Fizemos a extração. Agora eu extraio aqui. Através de um Extrude. Então extraímos aqui a parte da malha cilíndrica. Para a forma de reforço. Eu vou aplicar aqui um Extrude primeiro. Ok. Um pequeno inset. E agora. Eu posso unir essas duas bordas. Através do Bridge. Ring. Que conecte com o valor 2. É importante aqui para poder reforçar também por dentro. Se eu reforcei por fora aqui na base. Eu tenho que reforçar por dentro. E aqui é só extrair uma nova malha agora. Tá. Que será a nossa base. Agora sim. Levamos essa peça para o local. Neste caso aqui eu tenho que deixar essa peça aqui. Vou girar essa peça. Até o ponto necessário. E agora é só reposicioná-la aqui. Vamos reposicioná-la de tal forma que ela fique bem próxima aqui a direção que nós já temos. Essa direção desse pino. Percebem que já está bem próximo. Eu vou aumentar ela um pouquinho. Deixar um pouquinho maior. E agora sim. Vamos lá no nosso objeto. E eu vou fazer aqui um itet. Vamos juntar esses dois elementos. Juntamos através do Bridge. Vejam que já ficou um pouquinho melhor. Tem como melhorar? Tem. Aqui é só selecionar o nosso objeto. Selecionar todo ele. Se possível até em polígono para poder ver melhor. E girar aqui. Vou dar o Shrink. Vou girar aqui até. Posicioná-la um pouquinho melhor. Vou desmarcar aqui o Snap. E a nossa peça está pronta. Agora eu tenho que fazer do outro lado. O que eu faço aqui neste caso? Tenho que replicar essa peça. Observem também que a peça acabou ficando invertida aqui. Em relação à posição. Então eu vou cancelar aqui. Vamos dar aqui um detet. Posso dar um detet como elemento mesmo. Vou usar um detet como clone para ficar mais fácil. Não hide aqui. Excluir essa borda aqui. Não me interessa neste caso. E agora eu vou girar a peça. Então eu vou pegar essa peça aqui. Vou girar ela horizontalmente. Até que ela dê esse encaixe aqui. Agora sim. Podemos unir novamente. Através do detet. E unimos as bordas. Através do bridge. Agora sim. O que eu tenho que fazer aqui para poder finalizar este modelo? É só reforçar as bordas dele e aplicar o nosso modificador symmetry. Vocês se recordam bem que o symmetry vai poupar trabalho neste caso. Nós temos aqui o modificador symmetry. Eu posso dar simplesmente um flip e ele poupa o nosso trabalho em relação ao modelo. Bem pessoal. Aqui já temos a finalização deste modelo. Falta só alguns detalhes mínimos. Por exemplo, esta placa. E a parte de trás deste modelo. Deixa eu ver aqui como está a parte de trás. A parte de trás na verdade são dois canos aqui que saem para poder respirar. E também temos uma pequena peça aqui no canto. Não quer dizer que esteja em todos os modelos, mas esta peça existe. Mas enfim. Vamos terminar somente estes canos aqui na parte de trás. Para não ficar incompleto o nosso modelo. Então eu vou voltar aqui na parte da modelagem. E vou fazer aqui um recurso muito interessante também. Observem bem. Eu tenho aqui uma conexão, outra conexão e a famosa extração da malha cilíndrica. Nós já vimos aí em outros tutoriais. Deixa eu ver aqui onde é que está o edge constraint. Está aqui. Então temos aqui uma extração de uma malha cilíndrica, certo? Agora eu tenho que posicionar o meu cilindro aqui neste local. Então eu vou criar o cilindro. E vou posicioná-lo aqui manualmente. Deixá-lo aqui. E vou girar este cilindro. Antes de posicionar este cilindro, eu vou criar uma cópia como instância. Agora sim. Eu vou posicionar este cilindro. Vou rotacioná-lo aqui também. E agora eu vou modelar sobre este objeto que está aqui no piso. Que está no chão aqui. O que fica mais fácil. Então eu vou adicionar primeiramente um modificador a ele. Se eu converter este objeto com o medit-poly, ele perde a instância. Então aqui eu já posso modelar os dois ao mesmo tempo. Agora sim. Primeiro vou fazer aqui um inset. Um extrude, aliás. Agora um inset. Um inset maior. Agora eu tenho que fazer este efeito do cano aqui. Para fazer este efeito aqui, eu posso fazer, na verdade, até manualmente mesmo. Vou fazer aqui um cano. Deixe-me ver aqui como que eu faço neste caso. Vou girar 45 graus. Só que isso aqui atrapalha um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma line. Vamos lá na vista front. Vou criar uma linha aqui no formato de L. Enable render, enable viewport. Seis lados. E esta linha aqui eu vou chanfrar ela. Então vamos lá no Vertex. Vamos em Chamfer. Aliás, Fillet é melhor. Para se aplicar neste caso. Posiciona esta linha sobre a nossa peça. Lembrando aqui que nós temos que acompanhar o tamanho da peça também. Esta linha, na verdade, vai ter oito lados. Seis lados. Não acompanham o nosso modelo. Oito lados, está bom. Agora sim. Converto este objeto com o Medit Poly. E vai ficar muito mais fácil para a gente aí. Fazer esta nova extração. Então, primeiramente. Vamos unir aqui as peças. Vamos dar um Itet. Esta nova peça aqui, como vocês podem ver. Ela não uniu perfeitamente. Então eu tenho que girar esta peça para baixo. Mas eu vou fazer isto depois. Vamos unir aqui as duas peças primeiro mesmo. Fazemos aqui um Bridge. Uma nova extração. Aqui nós temos uma saída. Então eu vou fazer aqui uma espécie de uma flange. Vamos fazer aqui a flange com o local normal. Ok. Aqui eu vou dar um Connect Champer. E dentro deste champer, vou fazer a espécie de cavidade. Dá para fazer um exemplo aqui, como se fosse uma emenda entre estas flanges. Ok. Ring. Executamos o Connect com dois segmentos. E aqui fazemos esta parte aqui, que vai entrar, no caso, o ar. Ou a água, enfim. Vamos fazer esta parte aqui. Ela não precisa ficar igualzinha. Isto, na verdade, nós fazemos isto aqui com texturas. Mas aqui já dá uma noção boa para a gente. Vou reduzir o tamanho. Jogar para dentro novamente. Para dar este efeito de flange já completa. Os parafusos. Eu posso usar os parafusos que já temos aqui na cena. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui uma cópia destes parafusos. Para não ter que remodelar tudo novamente. E com este parafuso aqui, eu já posso deixá-lo sobre esta superfície. Lembrando que podemos usar aqui a simetria. Vou aumentar o tamanho deste parafuso. Vamos criar aqui uma cópia dele. Então, vou deixar a cópia aqui, mais ou menos. E vamos criar lá cinco parafusos. Aliás, seis parafusos. Então, juntamos os dois objetos agora. Através do itet. Centralizamos o ponto pivô. E giramos agora em torno de 45 graus. Eu vou girar aqui com o snap habilitado. Vou girar aqui 50 graus. Criar duas cópias. 50 não vai dar. Vamos girar 65. 65 graus também não deu. Vamos para 60 graus. 60 graus distribuiu. Beleza aí os nossos parafusos. Aqui está ok. Juntamos os parafusos. E lembrando que é só girar aqui algumas peças para não ficar aquele negócio muito padrão. Muito igual, tá? Isso aqui é só para dar uma diferenciação mesmo. A flange aqui está correta. Só temos que girar ela para baixo em relação aqui a nossa view. Vou girar ela um pouquinho para baixo. Lembrando que os parafusos devem acompanhar essa flange. Então vamos girar aqui agora. E do outro lado eu tenho uma peça muito parecida. Com algumas poucas diferenças. Então aqui nessa outra peça eu vou só excluir a parte aqui da flange. E vou fazer aqui uma saída. Então vamos alinhar primeiro. Eixo X. Aumentar um pouquinho. E aqui virar a parte da rosca. Aqui nós já podemos fazer a parte do rosqueamento. E a nossa flange está fechada. Mais uma vez. Pego essa mesma peça aqui. E recoloco ela no local desejado. O que é que local desejado, Daniel? Nós ainda não temos aqui uma cavidade. Vou dar um Hide Selection. E vou fazer aqui o seguinte. Esse capacete aqui. Vou selecionar essa parte. Esses polígonos aqui. Vou dar um Detect. Como clone. Ou seja, eu vou clonar essa peça. Vamos selecionar ela aqui. Selecionei a peça. Agora eu vou dar um Flip na horizontal. Vejam que ele já encaixa aqui perfeitamente. Então significa que eu posso excluir essa parte aqui que eu já tenho. E juntar essa peça minha. Que já tem a topologia pronta. Então damos aqui um Itet. Juntamos as bordas também. Não podemos esquecer de juntar aqui todas as bordas através do Weld. Agora aqui as bordas estão unidas. Ok. Turb Smooth novamente. E aqui é só fazer a conexão dessas flanges. Então aqui por exemplo. Vou selecionar aqui todo o meu objeto. Deixar aqui como local. Como local não vai funcionar. Aqui já vai. Vou reduzir ele um pouquinho. E faço a conexão aqui. Lembrando que para fazer a conexão eu preciso de duas bordas. Aqui eu tenho uma borda. Vou fazer aqui uma outra borda. Vou dar um Itet. E vou juntar as duas bordas aqui. Então damos aqui um Bridge. Deixe-me posicionar isso aqui melhor. Damos um Bridge. E vou ter que de certa forma aumentar essa borda aqui um pouquinho. Vou selecionar os pontinhos de Vetex. Que é de aliás. Aumenta um pouquinho essa borda. E agora sim. Testamos mais uma vez a ligação. E agora aparentemente funcionou. O mesmo procedimento do outro lado. Lembrando aqui eu devo ter excluído aquela flange sem querer. Ah não. Está aqui. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Não é nada diferente. Seleciono a parte da base aqui. Aproximo. Vou girar para o eixo correto. No caso aqui é um eixo voltado para o outro lado. E vamos abrir agora esse capacete aqui. Vamos selecionar o pontinho de Vetex. Fazer essa seleção aqui dos Vetex com o Edge. O Constraint. E aumentamos aqui o tamanho para poder receber essa nova peça. Essa nova peça também eu vou posicionar um pouquinho menor. Em relação aqui ao nosso objeto. E agora sim. Escluo a base. Juntamos através do Itet. Vamos lá na opção Itet. E juntamos as duas bordas aqui. Através do Bridge. Bem pessoal. O capacete. Como vocês podem ver. Ele já está bem formado. Claro que adicionando detalhes agora. Vai ficar muito melhor. Só que isso aqui. É uma modelagem base. Então nós temos. Digamos que um ponto final para poder chegar. Certo? A partir dessa modelagem aqui. Deixa eu deixar o personagem. Deixar o personagem disponível para vocês. Esse aqui. Será o nosso modelo final. Já temos aqui. Para poder visualizar o nosso resultado. Aqui na parte dos espelhos. É a coisa mais simples que tem. Então se quiserem criar os espelhos aí. Primeiramente. É só fechar as bordas. Então vou fechar as bordas aqui um pouquinho. Ops. Fechar as bordas. Fechar as bordas. Vou fechar aqui também em relação ao centro do meu objeto. Deixa eu ver aqui como que eu vou centralizar aqui. Em relação ao centro eu tenho que usar o view. Enfim. Vou dar aqui um cap. Através do cap já deve funcionar. Observe que aqui está um pouquinho torto também. Então vamos dar um planar. Nesse procedimento aqui. Damos um ground planar. Agora eu vou levar essa parte aqui através de um extrude interno. Então eu levo internamente esse extrude. E aqui eu vou dar um detet. Nessa parte aqui. Damos um detet nesses dois objetos. Que serão os nossos vidros. Então aqui na parte do capacete. É só reforçar a malha. Através do que nós já conhecemos aí como ring connect. Damos aqui ring connect. Esse connect aqui. Em 92. Na parte do espelho ou vidro que vai ficar aqui externamente. Nós temos um vidrinho que vai enxergar a parte interna. Nesse vidro. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos dar aqui um insert primeiramente. Nos dois vidros. Para poder reforçar os cantos. E aqui. Eu vou fazer somente. O modificador shell. Então aqui primeiro eu vou dar um connect. Aqui eu vou dar um novo connect. Esse connect aqui não vai funcionar. Então eu vou vir aqui através da ferramenta cut. Aqui mais uma vez. Cut e cut. Nosso objeto agora está totalmente em quad. Para que vocês possam ver isso. É só dar um relax aqui. Ele já se transforma em quad. Como podemos ver. Esse centro dele aqui. Foi algum corte errado. Então damos um collapse. Agora sim. Está ok. Para o outro lado. Eu aplico simplesmente uma simetria. Então fica os dois lados iguais. E o modificador shell. O modificador shell. Ele gera essa segunda malha. Esse efeito de malha dobrada. Aqui. Convertemos com o edit poly. E adicionamos o modificador tube smooth a ele. Aqui já temos o vidrinho. Na frente aqui não é diferente. Selecionamos a borda. Nessa borda. Vou reduzir aqui um pouco. Damos um planar. Com essa redução aqui eu tenho que reforçar essa borda. Caso contrário. Quando eu aplicar o smooth. Ela vai deformar. Vai ficar arredondada. E aqui. É só fazer o vidro conforme eu falei. Dar um cap. Converter aqui no vidro. Dar um detect. No vidro nós vamos dar um inset. Ou seja. Inserimos a malha. Bem pouco aqui na borda. E aqui no final. Nós fazemos essas ligações. Esses connects. Então aqui através da ferramenta cut. Nós vamos recortar aqui. Na diagonal. E executamos aqui o relax. Só para ver se está tudo ok. Ferramenta shell. No mesmo padrão da ferramenta anterior. Convertemos com o edit pole. E adicionamos o turbo smooth. Lá no topo. É exatamente igual. Não muda nada. Nós damos aqui o ring. Connect até as extremidades. Aqui eu vou dar um cap. Seleciono esse polígono. Um extrude. Internamente. Nesse extrude. Eu dou um detect. E aqui nesse objeto que eu acabei de separar. Eu crio a minha lente. Então um pequeno inset. Um inset maior. Um outro um pouquinho maior. E aqui nós vamos unir. Esses objetos. Essas conexões. Então vejam aí que. Através das conexões. Eu vou fazendo aqui uma. Uma união de ponto com ponto. Seleciono aqui inicialmente. Vejam aí que. Vamos tirar a seleção. De parte do modelo. Damos um. Xilex. E agora aplicamos. A nossa ferramenta Shell. E a ferramenta Shell. Ela vai nos dar. Aquele efeito que nós já sabemos. O efeito que vai. Gerar uma malha dupla. No nosso objeto. E aqui o nosso capacete está pronto. Então aqui eu vou dar. Seat Shoots. Para podermos ver aí. Como que vai ficar o nosso modelo. Nosso capacete está pronto. Espero que vocês tenham gostado. De mais esse tutorial. Tutorial somente contributivo. Mas é um tutorial. Que foi feito aí. Com carinho para vocês. Que eu sei que o pessoal. Está correndo atrás mesmo. Para aprender. Então o pessoal que está começando aí. É um ótimo estudo. Simplesmente. Pela dedicação que é a topologia. Modelagem topológica. E eu vou fazer o seguinte. Nós vamos dar continuidade nesse tutorial. Nós vamos criar a continuação dele. Só que essa continuação. Eu vou pedir para que vocês compartilhem o nosso tutorial. Através das redes sociais. Se tivermos um bom alcance. Eu vou criar esse efeito aqui para vocês. Vou criar esse efeito de ferrugem. Com efeito de sujeira. Nós temos aqui. A sujeira. A ferrugem. Essas deformações aqui. Que é quando o equipamento bate em alguma pedra. Ou alguma coisa do tipo. Enfim. Esse envelhecimento natural aqui. Então eu vou fazer isso aqui para vocês. Só que eu preciso que o pessoal. Tanto do nosso canal. Quanto do site. E da rede social do Facebook. Tenha mais interação. Pegue nossas postagens. Compartilhe aí com seus amigos. E assim que nós atingirmos um melhor alcance nas postagens. Nós vamos fazer aí as continuações. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial. Aqui do site FxTotal.